Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest, BPFF11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta pra nós, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe de qual setor ele é? Em que ele investe? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse fundo imobiliário. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e nos ajude nas nossas metas. Almejamos alcançar 3 mil inscritos até o final do ano. Tá gostando do canal? Quer nos apoiar? Torne-se membro. Clique no botão azul e veja a opção Seja Membro. Você vai ver que é baratinho, não vai te onerar e ainda vai nos ajudar imensamente. Gostaria de agradecer a todos os inscritos, gostaria de agradecer a todos os membros, em especial os últimos 3 membros, Marcelo, Jean e Bruno. Muito obrigado mesmo. Esse vídeo foi um pedido, uma sugestão do Marcelo Fonseca. Ele fala assim pra nós. Amu, boa noite. Estava analisando o fundo BPFF11. Poderia, quando possível, fazer um vídeo sobre ele? Tá aqui o vídeo pra ele. Como ele é membro, a gente sempre dá preferência. Esse vídeo ele me pediu, acredito que há dois dias, né? Então, eu não consegui fazer ontem, porque eu já tinha alguns que já estavam até prontos e não tive tempo. Se não, eu o faria ontem ainda. Mas já tá aqui o vídeo pra ele, tá? Vocês membros, até os membros que já estão, vocês podem continuar pedindo o vídeo, porque a gente vai sempre tentar ficar dando preferência. Vamos à frente. Então, olha só. Ele é um fundo de fundos. Antes de eu começar a falar detalhes deste fundo imobiliário em específico, eu gostaria de falar o seguinte, pessoal. Quando você pensa em investir, você pode investir com dois pensamentos. Você pode investir com pensamento especulativo, ou você pode investir com pensamento de longo prazo. Mesmo no pensamento de longo prazo, você pode fazer uma espécie de especulação, uma espécie. Então, se você quiser comprar pra especular, fundos imobiliários não são tão indicados. Ainda mais agora, nesse momento, que é um momento de baixa. Momento de baixa em fundos imobiliários, como por enquanto, eles ainda não têm aqueles igual ações, existe você conseguir fazer opções. Então, fundo imobiliário não é indicado pra quem pensa em especular em movimentos de baixa. Por que eu tô falando tudo isso? Se você tiver visão de longo prazo, que estiver investindo pro longo prazo, fundos de fundos poderá ser uma excelente oportunidade. Por quê? Olha só, eu vou falar um pouco desse fundo e falo mais ou menos o meu racional. Eu estou me posicionando em alguns fundos de fundos. Então, qual fundos de fundos escolher? Ora, você vai escolher um fundo de fundos de uma gestora que você gosta, que tenha ativos que você compraria ou que você, sei lá, você não compraria, mas que você acha que são ativos bons. Que tenha uma estratégia que está alinhada ao que você pensa. E fora isso, aí o resto é com você. Por quê? Todos os fundos de fundos estão sofrendo muito. Quando o ciclo é de alta, o fundo de fundos dispara e consegue ser negociado até acima do seu VP. Então, nesse momento, se você quiser fazer oferir ganho de capital, é o momento que você vai poder vender. Por que eu tô falando isso? Vamos ao finalmente. Vamos lá. Esse fundo é o FOF, é fundo de fundos do seu setor. Ele foi lançado em abril de 2013 na base de R$100. É um fundo de R$100. Eu não acompanho esse fundo, é a primeira vez que eu o trago aqui para o canal, mas eu quero deixar alertá-los aqui, mas quando chegar aqui mais baixo eu vou explicar melhor. O sugestor é o Brasil Plural, ele é de títulos e valores imobiliários, ele tem uma liquidez baixa de R$523 mil. Para você, pequeno investidor, não tem problema, mas se você quiser entrar ou sair com uma quantia maior, cerca de R$60 mil, 70 mil, você pode enfrentar dificuldade para entrar ou sair desse fundo. Ele tem nota 3 de 5 pelos usuários, já tem a prestação do IFIX pequena de 0,31% e conta com quase 5 milhões de cotas. E aqui tá o ponto que eu quero falar, isso não é deste fundo de fundo. Se você abrir todos os fundos de fundos, pelo menos na sua maioria, eles vão estar com isso aqui, o PVP baixo. Além disso, olha só, ele tá com desconto. Quando chegar aqui no valor dele eu vou explicar outra situação para vocês. Então, todos os fundos de fundos, e esse também não está diferente. Ele tá sendo negociado atualmente a um PVP de 0,82, só que o seu PVP vai estar mais baixo ainda. Mas o que significa esse 0,82? Significa que ele tá com 18% de desconto e neste momento você tá tendo a oportunidade de comprar uma nota de 100 por R$82. Então, neste momento, por que eu tô frisando neste momento? Porque isso aqui tá errado na minha humilde opinião. Não é que tá errado. Tá, eu vou explicar quando for falar o próximo valor aqui. Então, vamos lá. Atualmente, as cotas valem R$354 milhões, só que como ele está descontado, o mercado está aceitando pagar apenas R$289 milhões. Esse racional aqui vale para qualquer fundo de fundos. Então, olha só. Então, hoje as suas cotas estão em R$78. É aqui que eu quero alertá-los. Por que que está R$78? Eu não acompanho esse fundo para ter certeza exata do que eu estou dizendo. Mas você pega a Kizu, você pega a BLMR, que são fundos que eu estou acompanhando agora, MG, FF, BCFF, qualquer um desses fundos. Esse fundo, ele é de base 100. Esse fundo, provavelmente, não fez amortização. Então, esse fundo, ele vale próximo de 100. Vamos supor que ele depreciou um pouco e que ele valha pelo menos R$90, R$95. Então, esse valor patrimonial aqui de R$78, esse valor patrimonial de R$78, ele está desajustado. Na verdade, esse fundo, lá no futuro, que eu não posso dizer para vocês quando, se é daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não tenho como dizer. Se alguém falar isso para vocês, é mentira. Mas o mercado é cíclico. O mercado é cíclico. Eu já fiz esse desenho uma vez para vocês. Tem a euforia, cai, passa abaixo da euforia aqui, aí começa a ter queda, acredito que a gente está começando a entrar nesse ciclo aí. Daqui a pouco, quando chega, entre aspas, no fundo do poço, então a gente tem o máximo e o mínimo. Aí ele volta a subir exageradamente, aí entra nesse ciclo. Depois, ele começa a cair. Então, o mercado é cíclico. Ele passa por quatro fases. Essa fase de alta, essa fase de queda, até a normalização, só que aí começa a desesperar ou tem alguma recessão, cai demais. Volta até a normalidade, ultrapassa e fica o tempo inteiro nesse ciclo. Então, o que acontece? Olha só. Esse valor de R$ 78,00 não é o valor do fundo. Mas por que está R$ 78,00 hoje? Porque como ele investe em outros fundos imobiliários, olhe para a sua carteira. Veja, se você tiver lajes, shopping, logístico, até papéis, a maioria do mercado imobiliário está em queda. Ele está caindo. Então, como ele investe em outros fundos, tudo que está lá dentro está caindo. É isso que é a questão. Só que vamos lá. Esse fundo vale pelo menos R$ 90,00. Então, hoje o desconto não é só esses 18% que eu havia dito. É algo em cima de 30%, mais ou menos. É isso que é o desconto hoje. Imagina você comprar uma cota por R$ 64,00. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer com esse fundo em especial. Mas, se esse fundo for esse mesmo movimento, pode ser que as suas cotas voltem pelo menos a R$ 90,00. Você vai oferir aí R$ 26,00 de lucro. Que dá algo aí, 6x4, R$ 24,00. Mais de 40% de resultado. Aí, aquela velha história que eu digo. Eu tenho como ter certeza que esse fundo vai gastar 4 anos para ele voltar o seu VP. E eu estou colocando o VP só de R$ 90,00. Não estou colocando o VP de R$ 100,00, que é o que ele vale, não. Se ele gastar 4 anos para voltar o seu VP de R$ 90,00, esse fundo vai oferir 40% de ganho aí. 40% por 4 anos vai oferir um ganho aí de mais ou menos 10% ao ano só no ganho de capital. Só que ele não continuou pagando dividendos aí na faixa de 0,7% e 0,8%. Então, ele vai estar pagando mais ou menos entre 9% até 11% de dividendo. Com mais isso aqui. Então, só que essa estratégia é uma estratégia para paciente. É uma estratégia para longo prazo. Longo prazo. Não é daqui seis meses, um ano. Não tem como precisar. Pode ser que o mercado fique eufórico e daqui seis meses aconteça. Eu acho muito improvável, ainda mais tendo em vista que vamos ter eleições. Mas esse é o racional por trás. Eu estou me prolongando um pouco mais para mostrar o racional. Inclusive, vou comprar mais fundos de fundos na segunda-feira para a carteira do canal. Estou me posicionando até na minha carteira privada, porque eu vejo como oportunidade. Mas não agora. Esse ano que vem ainda vai ser sofrido. Acredito que o primeiro ano do próximo governante aí também vai ser sofrido. Então, é isso aí. Tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Mês nove, esse fundo contava com 20.600 cotistas. Em termos de negociação, atualmente está sendo negociado a 64,50. É a sua mínima histórica no último ano. Atingiu um pico mínimo. E isso é detrimento do setor. Teve como máximo 83 no último ano. Então, a gente nota que esse fundo, em termos de negociação, no último ano, ele não ultrapassou, não chegou nem perto do VP. Mas, note, quando o momento estava eufórico, no final de 2019, esse fundo chegou a ser negociado a 130 reais. Lembra que eu falei lá atrás? Que fundos de fundos, no momento de alta do mercado, ele comumente é negociado acima do seu VP, 130 reais. Absurdo! Se fundos de papel não é indicado você comprar acima de 1,1%, acima de 10%, quem dirá fundos de fundos? Mas, olha só, então, olhando daqui, lá na frente, quando o ciclo for de alta, olha o quanto você pode oferir de ganhos aí. Enfim, essa terceira, esse fundo já passou por três emissões de cotas aí, a última ocorreu no final de 2020. Vamos à frente. Em termos de entrega, o fundo entrega com certa regularidade. Então, em 2019, como estava muito aquecido, olha essa entrega extraordinária. Aí, eu não acompanho o fundo. Pode ser que aqui tenha tido uma amortização no fundo, porque foi entrega muito acima do normal. Então, pode ser que tenha sido alguma entrega. 50, 75, 1, ele deve ter entrega aqui, algo próximo de 1,25 reais aqui. Atualmente, o fundo está entregando na casa de 55 centavos. E ele estava entregando em torno de 57, a gente vai ver no próximo slide. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o fundo entrega bem em linha. Você não vê tanta oscilação. A exceção de 2019, que teve oscilação para cima, mas é um fundo que entrega bem em linha. Começou a sofrer em 2020 e começou a oferir quedas, mas, mesmo assim, adquiriu uma certa estabilidade. Vamos à frente. Aqui, a gente vê que ele estava entregando na faixa de 50 centavos, 57, 55. Esse último 55 centavos aqui, numa cota de 68 reais, representa 0,8. 0,8, pessoal, dá algo em torno de 10% ao ano. Então, agora, se você comprar agora, se você já for cotista, aí, entre aspas, você está levando um prejuízo. Então, esse 0,55, para quem é cotista de uma cota de 100 reais, aí é péssimo. Mas, para você que está se posicionando agora, é um excelente yield. Então, eu não compro fundos de fundos em momento de alta, porque, para mim, não vale a pena. Mas, agora, ele vai valer a pena e ainda você vai ter uma possível recuperação das cotas do fundo. Então, 55 representou 0,85 na data de fechamento atual, caiu mais ainda as cotas. 10,29% de yield acumulado. É um excelente yield. Vamos à frente. A gente já está dentro do relatório gerencial. Como os relatórios de fundos de fundos são mais curtos, são menores, eu resolvi me alongar mais naquela parte e também ir mostrando um possível racional aí. Então, ele fala, no mês de setembro, tivemos um valor mensal do IPCA desde fevereiro de 2016. É o maior, né? Desde 2016. Ele fala que esses fatos impactaram negativamente e o IFIX caiu 1,24%. Aí ele fala, continuamos com a carteira alocada principalmente em fundos de recebíveis, para dar um bom yield aí, que segue se beneficiando dos índices. Aumentamos nossa exposição a fundos de exposição ao CDI, porque o CDI está aumentando, vai começar a pagar bem melhor. Dessa maneira, no mês de setembro, as principais movimentações foram redução com ganho de capital no CPTS e VRTA, e aumento marginal em HGCR, VGIR e VCJR. Todos esses aqui são indexados a CDI. Sendo assim, tem mais o MCCI e o CVBI. Sendo assim, 93% do portfólio alocado ficaram divididos em 49 FIIs e o restante da carteira finalizou 4,87% em caixa, mais 1,26% em CRI. Interessante que esse fundo tem CRI. Não é comum um fundo de fundos ter CRI. No mês, a cota caiu 1%, a cota patrimonial e a cota de mercado caiu 5,9%. O volume médio ficou em 395 mil por mês e o fundo distribui... Volume médio diário, né? Vai distribuir 55 centavos no dia 7 do 10, só quando ele pagou. E ele é data de fechamento 30 do 9. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o que o fundo cobra. 0,40 de taxa de administração e gestão. Então, assim, eu mesmo tinha essa visão, na minha opinião hoje, uma visão errônea. Ah, fundos de fundos não compensam porque ele cobra dupla taxação. Ele cobra a taxa dele e a taxa dos fundos. Só que 0,4, mesmo que os outros fundos cobrem taxa, não é algo que vai impactar tanto. E no final das contas, pessoal, isso aqui pra mim não interessa. Interessa é aqui, que é os cálculos que eu abro a calculadora e mostro pra vocês. O fundo também cobra 20% do que excedeu o IFIX. Muito justo, na minha opinião, essa taxa de performance, tendo em vista que um fundo de fundos que conseguir bater o IFIX, se ele conseguir bater e receber, eu acho que é justo ele receber por isso. Vamos à frente aqui. Então, o total que ele recebeu em setembro. Eu gostaria que o fundo trouxesse os seis últimos meses, que ele trouxesse o acumulado do ano pra gente ver como é que tá impactando as performances. Porque aqui, ó, setembro não teve performance e no acumulado do semestre, que são poucos meses, não teve performance. Mas eu queria ter visto o que foi a performance do primeiro semestre ou do acumulado do ano. Então, seria interessante, mas o fundo não traz. E como eu disse, eu não acompanho esse fundo. Mas, fiquei bem satisfeito, bem impressionado com as taxas. De que adianta um fundo cobrar, não ser fundo de fundos, por exemplo, e cobrar uma taxa caríssima. Então, essa história de dupla taxação, isso é balela, isso é besteira. Olha o total de despesas, 193 mil. Vamos ver o que isso impacta no total de receitas, 2 milhões e 575. Então, como que gera a receita? Esse fundo recebeu dos fundos lá, dos dividendos, 2 milhões e 400, de caixa, 94 mil, ganhos com capital, 36 mil, e os seus CRIs geraram 22 mil. As suas despesas, as taxas, 125 mil, impostos, 50 mil. E note o seguinte, as taxas de administração seriam menores ainda. A taxa é só, entre aspas, 125 mil. É muito pouco, na minha opinião. Está bem aceitável. Só que, como ele teve ganhos, ele ganhou 36 mil, mas teve que pagar 50 mil de impostos. Outras despesas, mais 17 mil. Então, vamos lá, ver o que isso aqui representa no total dos ganhos lá. Olha só. 193,719 vezes 100, dividido por 2,575,108. Note o seguinte, 7,52%. Tá, tem dupla taxação. Tem. Mas você está pagando 7,52%. Você prefere comprar um fundo normal e pagar 15, 18, 20, 30% ou comprar um fundo de fundo com excelente yield, pagando 7% de taxa? Eu trouxe o Tigá, trouxe o MFI aqui para vocês. O MFI nem mostrar as taxas, ele mostra, na prática. O Tigá está cobrando mais de 25% de taxa e está entregando um yield parecido com esse. E aí? Pensa, reflita, tá? Eu não estou indicando, inclusive, eu nem sou cotista desse fundo. Mas fundos de fundos hoje eu vejo como uma excelente oportunidade visando o futuro, longuíssimo prazo. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê a composição do fundo. 94% da carteira aqui está alocado. Aqui não fica claro aqui, mas vamos ver por esse índice aqui que fica melhor. Não fica claro o que é 0,9, esse 3,7. Aqui vamos lá, 79% da carteira está em fundos imobiliários. Aplicações financeiras, 2,4%. CRIs, 1%. E ganho de capital, 16%. Aqui são os fundos que ele tem. Um ponto muito positivo. Ele não está exposto a nenhum fundo. O que tem mais exposição é 6,5%. E é um fundo muito líquido. Ele entra e sai do fundo a hora que quiser. Os fundos da Quineia, Canipio, eu não gosto. Eu. Mas temos que convir que são fundos muito líquidos aí. Então ele tem posições na Quineia aí. Tanto o Canipio, a gente vai ver outros aqui que eu havia visto quando eu estava estudando fundo. São fundos com fácil entrada e saída nele aí. Então o total dos ativos aí, o que mais está exposto é 6,5%. Os seus CRIs que ele tem representam um pouco do PL mais 4,9% em caixa aqui. Beleza? Vamos à frente aí. Qualquer coisa você pausa aqui e veja todos os fundos imobiliários que ele possui. E aí é aquilo que eu disse. Para você investir nesse fundo, você olha. Ah, eu não investiria em EDGA, que é um fundo monativo lá do Rio de Janeiro. Eu não investiria. Mas, mas, eu compraria um fundo para investir nisso. Porque aí o fundo está correndo risco. Ele sabe, é um profissional, é um gestor profissional. Para ele se posicionar nisso. Pode ser uma estratégia. Ou não. Eu só invisto num FOF que teria fundos que eu teria. Por exemplo, eu não tenho um LZR. Esse fundo tem. Eu não tenho um XPIN. Esse fundo tem. Eu não tenho um RBGS. Esse fundo tem. É uma estratégia dele. Se você está satisfeito com isso, como eu expliquei. Você pode se posicionar porque você não faria. Ou você pode se posicionar porque você faria. Pode ser uma estratégia. Vamos à frente aí. Divisão por segmento aqui. Então, o fundo hoje está alocado 50% em recebíveis. Ele está alocado logístico 19%. Lages 15%. Shopping 12%. Renda urbana 5%. Isso aqui, gente. Eu sempre falo. Olhe para fundos de fundos. Abra aí 5, 10 fundos de fundos e estude a estratégia dele. E a partir da estratégia dele, monte a sua. Tem pessoas que me pedem ajuda para ajuda, principalmente o pessoal do grupo do Telegram, que é fechado para membros. Pede ajuda. Tem dois mentorados atualmente, que eu faço um estudo específico na carteira deles, de acordo com a realidade deles, com o estudo de vida que eles têm, com a questão financeira que eles têm. Mas até mesmo o pessoal do grupo do Telegram, eu também ajudo. Então, tem duas, três pessoas lá que eu também já estou ajudando, orientando em relação à carteira deles. Enfim, só mentoria. Não é indicação de compra, venda, de forma alguma. De toda forma, aqui é uma ideia de como você montar. Olha a estratégia que o Fof faz e baseado nessa estratégia, você toma o seu ponto de vista. Esses aqui são os dois CRIs que o fundo tem. A rede DOR, que é uma rede muito sólida, muito boa. E essa outra aqui que eu não conheço, esse São Carlos, provavelmente, acredito que seja um shopping. Vamos à frente aí. Eu vou falar rapidamente aqui agora, nesses gráficos aqui. Vou explicar o primeiro e os demais, vou só passar rapidamente para vocês. Então, o que esse fundo está investindo? Ele está investindo, Galpão Logístico, ele tem, em tese, como ele investe em outros fundos de fundos, ele atualmente tem 94 imóveis investidos indiretamente. Então, se você investir nesse Fof, indiretamente, você está investindo em 94 galpões logísticos, você está investindo em 65 lajes, você está investindo indiretamente em 47 shoppings distintos, e você está investindo em 100 imóveis de renda urbana. Você está investindo em 306 imóveis, e mais 360 CRIs ainda distintos aí, que são os fundos de fundos que ele investe. Isso é um ponto forte quando você investe em fundos de fundos. Agora, tem gente que não gosta, e eu respeito esse ponto de vista e essa visão. Vou explicar rapidamente isso, no de logística, e não vou ficar, só vou falar por alto as situações. Então, assim, por exemplo, o percentual logístico da carteira é 20,8 aqui. Esse XPLG representa 20% do logístico e na carteira ele representa 3,6%. O BTLG do total logístico é 17%, mas na carteira apenas 3,9%. Então, assim, no segmento logístico está até acima daqueles 10%, mas aí eu já não acho isso problema não. Então, assim, ele é 20% dentro do segmento logístico e 3% na carteira. Entendeu? Então, vamos ver os demais aqui. No segmento de recebíveis, no segmento de recebíveis, Canip é 14% dentro de recebíveis, mas na carteira é 6%. BTCR, KNCR, RBRRR e assim por diante. Como eu disse, não vou ficar vendo um por um aqui. Você pausa o vídeo e dá uma olhada com calma. Shoppings. Shoppings SPAF, alguns que a gente sequer conhece. VISC, XPML. Então, a gente nota que o que interessa, ele não está exposto em nenhum fundo imobiliário. Para não dizer que é nenhum, esse Canip aqui está acima dos 5%, mas ainda assim, até 10% eu acho bem saudável e bem tranquilo. Continuando. Carteira de lajes. BRCR, 4% na carteira total do fundo, mas lajes representa 30%. JSRE, HGRE e assim por diante. Renda urbana. Renda urbana, ele está investindo em apenas 3 fundos. O ALZIR, o ALZIR, eu reputo ele mais como híbrido, como misto de tijolos, do que como sendo renda urbana. Agora, o RBED também, ele é mais de educação do que renda urbana propriamente dito. E aí sim, o HGRU é renda urbana propriamente dito. Então, o HGRU é 70% do que ele investe em renda urbana, mas só 3% no fundo, 0.8 e 0.5. Vamos à frente aí. O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Em breve, agora, para o mês de novembro, eu vou voltar com aquela série que eu trazia, uma série só que assim, bem mais completa, de top 10. Top 10 fundos de tijolos. Top 10 fundos de fundos. Top 10 fundos de shopping. Mas aí eu vou voltar a fazer ela mais criteriosa. A gente vai ver diversos indicadores, a gente vai dar peso para esses indicadores. E a partir disso, eu vou trazer uma lista em tese, baseada nos indicadores escolhidos, quais que seriam os melhores ranqueados. E a partir disso, não é para você comprar o melhor. A partir disso, você olha os 5 melhores, os 10 melhores que seja, e aí você vai fazer um estudo desses. Isso serve para você fazer o seu estudo. Não quer dizer que o que ficou em primeiro é o que você deve comprar. Isso serve para você abrir o olho e verificar em tese qual que está melhor em vários e vários indicadores. Gostaria de pedir, reforçar novamente, deixa o like. Comenta se você gostou desse fundo. Eu não tenho esse fundo, mas estou pensando em posicionar forte em fundos de fundos com visão de longo prazo e diversificar em diversos fundos de fundos na minha carteira privada. Na carteira pública, a gente já tem lá 2 ou 3 fundos de fundos. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se inscreva no canal, nos ajude a alcançar os 3 mil inscritos até o final do ano. Muito obrigado a todos os membros. E Marcelo, obrigado pela indicação do vídeo. Pessoal, vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde. E fui! Artlist I.O. Easy as pie Lemon, apple or cherry Lovin' you is so very Sweet, sweet, sweet How can it be Such a piece of cake And your smile is the icing Music licensing reimagined Lovin' you is a part It's sweet, sweet, sweet How can it be And you make my cake